Senti-me só, olhei as paredes que tolhiam o eco do meu pensamento, espreitei pela janela e quedei o meu olhar na lua. Linda, parecia um poema, menina nua que brilhava ao relento. Prendi o meu olhar porque valia a pena. Também te sentes só? Perguntei eu. E ela me respondeu, não, não me sinto só, como podia. Sem cada casa há uma luz de vela refletida numa parede desmaiada. Sozinha, cercada de pó, uma alma triste na tinta caiada. Brincalhona, cerco o corpo dela e faço-lhe companhia até ao nascer do dia. Sou amiga faceira. Às vezes, escondo-me num quartinho, de uma metade passo inteira. Sou danada para a brincadeira. A lua me falou. O meu coração sossegou. A solidão, como por magia, foi-se embora e amuou. Porque a lua me despertou a vontade de escrever. Amando a poesia, obrigando-me a esquecer a solidão que eu sentia. Mostrei-lhe minha alma nua ao me tornar Luana Lua. O meu coração sossegou. 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 Amém.